Domingo foi dia de limpeza em Alfredo Chaves. Na borracharia, homens lavavam os pneus que ficaram cheios de lama trazida pela chuva. Famílias inteiras trabalhavam para limpar o que restou do desastre. Na avenida Getúlio Vargas, o principal ponto de comércio da cidade, as pessoas também tiraram o dia para retirar o barro de dentro das lojas. Mas o alerta ainda é de emergência. Decorrendo da situação que o município se encontra, foi decretada situação de emergência. Mas, posteriormente, de acordo com os levantamentos mais precisos, pode ser decretada situação de calamidade pública. Na cooperativa de laticínios da cidade, funcionários e cooperados voluntários deixaram suas casas para ajudar na difícil tarefa. O estoque de Natal ficou prejudicado, assim como freezers, equipamentos e fachada. Tudo que estava nas prateleiras mais baixas foi perdido. Nós estamos estimando o prejuízo aqui em torno de um milhão e meio. Nós perdemos a maior parte da mercadoria, perdemos quase todos os equipamentos, a frente do supermercado foi toda perdida. Não sabemos ainda o tamanho do prejuízo no interior de produtores nossos, isso é uma cooperativa. A gente só vai saber, dimensionar mesmo, depois que a gente fizer todo esse levantamento. Aos poucos, o entulho da rua era retirado e, sem água, a cidade pontuou reservas e caminhões firmes. A população só não contava que ainda tinha mais por vir. Como se não bastasse a situação causada pela chuva, neste domingo, um alarme falso deixou a população novamente em pânico. A notícia era de que as águas da usina São Joaquim invadiriam a cidade. Era gente correndo para todo lado e até o médico que estava de plantão aqui no pronto atendimento passou mal. A tarefa de conter o tumulto e cuidar das pessoas que chegavam no PA ficou por conta do corpo de bombeiros. Nós perdemos seis horas de operação contendo o tumulto na cidade, colocando bombeiros junto ao PA do município para fazer a triagem nas vítimas que iam chegando, porque houve uma quantidade muito grande, inclusive gestantes dando entrada no hospital, pessoas com pico de pressão, com situação já entrando com bastante vômito, bastante ansiedade, que foram feitas a triagem, encaminhado aos médicos, onde foi feito todo o procedimento e só num período de seis horas aproximadamente nós conseguimos conter esse tumulto. Nós pegamos situações de atropelamento, situações que envolvem acidentes automobilísticos, pessoas caindo, quebrando os seus dentes, pessoas que estavam a bordo de caminhonetes na rodovia já em fuga, que foram interceptados pela Polícia Rodoviária Federal, pessoas que subiram para cima das encostas, ou seja, um verdadeiro tumulto dentro da cidade. Dona Silvana lembra os momentos de desespero vividos pelos moradores. Nós entramos em desespero, né, todo mundo, as famílias, todo mundo começou a correr, parecia mais um cenário de guerra, uma coisa apavorada, entendeu? Então todo mundo foi pegando os automóveis, salvando os vizinhos, procurando ajudar alguém que tinha carro de carroceria e uns corriam pelos morros, outras pessoas corriam para o asfalto, outras iam lá para o Gururu, tentando se refugiar de alguma forma. Parecia o fim do mundo, gente, foi uma coisa que a gente não deseja para ninguém. Tanto sofrimento em vão. Técnicos afirmam que não existe a menor possibilidade de inundação da área. O quadro de alerta que deram aqui foi falso, sem nenhum procedimento, nada, não existe risco nenhum, tá certo? A população simplesmente foi alvo de uma, eu chamo de ação criminosa, o que fizeram aqui, tá certo? Se não procede, não tem por que a população nesse momento se preocupar com qualquer risco de rompimento da represa. Depois do susto, a cidade volta a pensar na limpeza e o pânico dá lugar à esperança de que tudo volte ao normal. Então, vamos lá.